Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por acaso algum papai ou mamãe está passando por uma gestação? Ou até mesmo está amamentando o bebê e a mamãe veio a contrair coronavírus? E vocês estão preocupados no que desrespeita a amamentação? Eu sou o enfermeiro Mauro e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os mecanismos do coronavírus e vamos esclarecer as dúvidas. Um grande abraço e venham comigo pessoal! Das últimas semanas para cá, muitas dúvidas têm vindo a surgir para os papais. Será que eu posso amamentar o meu bebê? Eu estou com coronavírus? Já foi detectado? Eu estou com suspeita de coronavírus? São dúvidas que têm pairado no coração das pessoas e que têm os deixado muito preocupados. E alguns papais vieram perguntar para mim. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, vamos crescer dúvidas sobre o mecanismo do coronavírus, a amamentação e gestação propriamente dito e vamos estar esclarecendo e deixando os papais bem orientados a esse respeito, tá bom? Desde já solicito a vocês que estarem se inscrevendo no meu canal, deixando seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares para que a sua plataforma do YouTube permaneça nos recomendar, tá bom? Lá atrás, falou-se na China que a mamãe que estava com coronavírus ou com suspeita não poderia amamentar o bebê porque corria o risco de ter ali uma contaminação vertical. Ali ficou levantando, ficou fazendo essa questão e essas hipóteses vieram a surgir. Porém, pesquisadores do mundo inteiro se levantaram para ver se de fato existia a veracidade daquela informação. Hoje, um ano, um ano e pouquinho se passaram, ainda fica essa dúvida e papais estão preocupados, sem saber como agir, como fazer, e inclusive alguns papais deixam de ofertar o leite materno para o bebê com medo de passar o coronavírus para a criança. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, e também a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tem o mesmo posicionamento. A mamãe deve permanecer amamentando a criança. O leite materno, ele deve ser exclusivo até os seis meses de idade. A mamãe pode vir a amamentar, que não vai correr riscos de estar transmitindo o coronavírus para a criança. Vou deixar agora para vocês um rol de cuidados que essa mãe deve ter no que diz respeito a estar amamentando o bebê com segurança. Digamos que essa mamãe está com suspeita, que seria gripe, tosse, resfriado, dores pelo corpo, está apresentando febre, é uma potencial contaminada com o coronavírus. Essa mamãe precisa estar lavando as mãos com grande excelência. Vou deixar para vocês um card aqui em cima no que diz respeito a lavagem das mãos, que é muito importante e indiscutivelmente é a forma mais correta de se evitar uma contaminação. E também essa mãe vai estar usando máscara. Vai usar máscara descartável. Ao estar aproximando-se da criança, com as mãos lavadas, de máscara, essa mamãe vai evitar estar tocando no rosto, essa mamãe vai evitar estar coçando as mucosas, seja o ouvido, o olho, até mesmo a boca. Caso essa mamãe venha tossir, aí sim, imediatamente, ela vai estar passando álcool nas mãos, vai estar trocando a máscara, para vir a evitar que venha contaminar essa criança. Porque no caso, a precaução ela é aérea. Ou seja, todos os tipos de precaução aérea e também de contato, o toque que essa mamãe puder ter, vai ser muito importante para não vir a contaminar o bebê. Já no que diz respeito a amamentação propriamente dito, não existe possibilidade do leite estar transmitindo para a criança o Covid. Esses estudos provam e cientificamente já está comprovado. Não tem possibilidade alguma. Aliás, sobre a amamentação, formas de pegada, ter uma amamentação efetiva, vou deixar esse outro card para vocês, de um vídeo que eu fiz, para orientá-los no que diz respeito a amamentação efetiva, para que o bebê venha a crescer e ganhar peso com excelência. Acontece a seguinte situação. A mamãe, ela tem a prerrogativa, tanto ela quanto o papai, de estarem se sentindo seguros para vir a amamentar o bebê. Caso os papais não sintam segurança, não estejam sentindo a vontade, estejam temendo amamentar o bebê e ter algum tipo de problema, ainda que não tenha nenhum problema cientificamente comprovado, os papais têm total liberdade em fazer o que achar melhor. Como, por exemplo, fazer a ordem prévia do leite, solicitar que a vovó, ou alguma outra pessoa que não esteja com sintomas gripais, dê uma má para o bebê numa mamadeira. O mais importante é, se caso os papais conseguirem dar o aleitamento materno para a criança, seja no seio da mãe, ou seja, ordenhando o leite é muito importante e fará toda a diferença na vida dessa criança. Vai fazer a diferença no que diz respeito à imunidade, essa criança vai desenvolver-se melhor, não vai ter problemas respiratórios, vai ser uma criança que vai desenvolver-se muito melhor do que uma criança que amamenta, por exemplo, fórmula. Aliás, a fórmula, ela não é sugerida, ela não é recomendada a bebês menores de 6 meses de idade. Tá bom? E se caso a mamãe estiver com o coronavírus já detectado, estiver usando algum medicamento, é muito importante aí sim, conversar com o pediatra, saber dele o que fazer, como fazer. Esses mesmos estudos também falam que os medicamentos que as mamães estão tomando não têm a capacidade de atravessar a barreira que fabricam o leite, os canalícolos que produzem o leite e ir contaminá-los. Ou seja, não vai passar nenhum medicamento, não vai vir a prejudicar o bebê. Voltando lá atrás, para nós terminarmos esse vídeo, os estudos provaram que não passa para o bebê nem na gestação, nem no aleitamento materno, porque foram coletados tanto o líquido amniótico das mães que estavam gestantes, como também coletados um pouco da amostra do sangue do cordão umbilical e também foi feito suave nasal nas crianças para verificar se não tinha nenhum vestígio do vírus nas crianças das mamães que eram potencialmente contaminadas. E, resultado, os bebês não tinham nenhum vestígio do coronavírus. Tá bom? Queridos, esse é mais um vídeo de acordo com a solicitação de muitos papais e mamães. Eu espero estar ajudando a vocês, os orientando. Se vocês se sentirem seguros, amamentem os bebês, saibam que o leitamento materno é muito importante e ele chega a ser insubstituível. Tá bom? E lembro a vocês que toda semana um vídeo novo de acordo com a solicitação de papais e mamães. E se vocês têm algum tipo de dúvidas ou até mesmo sugestões de vídeos, deixem nos comentários. Vai ser um prazer estar fazendo vídeos para deixá-los vocês mais orientados e estarmos caminhando juntos. Porque, afinal, juntos somos mais fortes. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal!